O canal do Dr.Gore orgulhosamente apresenta a volta de alguns meliantes que já passaram pelo nosso canal. É, eles estavam coisados, como a nossa querida e vergonhosa Coruja da Piada. É, a Coruja da Piada está de volta. Ela não estava perdida. Nós apenas não sabíamos. Não sabíamos onde ela estava. Ok, Coruja, hoje você não vai precisar dizer nada. Apenas dê tchau e vá para voltar em um futuro muito próximo. Saia por aqui, por favor. Vemos também a volta do nosso querido amigo, que vai combinar com essa cor que vocês veem no vídeo. O Wiener. Ele mesmo. Aquele que ajudou o Dr.Gore a ganhar uma edição do Big Tweet Brasil. Cuidado, Wiener, que você pode cair lá e do outro lado. É, cuidado, lá é muito baixo. Se você escorregar e cair, não terá volta. Aí você não poderá mais aparecer no vídeo. Eu estou falando e você não sabe voar que as suas asinhas são coisadinhas. Ué, você só balança uma asa? Tudo bem, Wiener. Pode olhar, mas com cuidado, Wiener. Oh, não. O Wiener foi, não para o Beleléu, mas ele volta futuramente. E também temos a volta de um amigo que já passou pelo canal. Enquanto isso, aproveitem para curtir, comentar e compartilhar os vídeos do canal do Goring. Todos estão vindo por baixo porque fica mais fácil para o Goring manipular. Este é o dinossauro que gosta de humanos à milanesa. Oh, não. Ele também está olhando. Sabe quem é aquele lá embaixo? É o Wiener. É, você dá risada, né? Até você cair também. Por favor, saia por aqui. Você já apareceu bastante no vídeo. Ainda temos a presença de outros amiguinhos que já passaram pelo canal. Alguns, assim, mais extrovertidos que podem até dizer alguma coisa. Não que os outros fiquem bravos. Mas temos também, não sei se vocês se lembram, do nosso querido Amigo Vermelho. É, ele se parece muito com o cara que tem aqui no canal. Você, se quiser, pode dizer alguma coisa. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bom com vocês? Nós está voltando, hein? Ele achou nós. É. Nós está perdido? Não, vocês não estavam perdidos. Eu só não sabia onde vocês estavam. É. Posso ir? Pode ir embora. Pra lá? Não, pro outro lado. Pra lá? É, o outro lado é esse. Então pode ir. Tchau. Até a volta. Este é mais um amiguinho que não estava perdido, mas nós não sabíamos aonde ele estava. Tem também aquele que gosta dos gatos. É. E toda vez que tiver uma pausa para aparecer um amiguinho ou outro, você pode curtir ou comentar o nosso canal. Desses, eu acredito que vocês se lembram, né? Dois gatos. Mais um gato? Oi. Estamos voltando. É só isso. Eu quero ir embora. Preciso ir no banheiro. Pode ir então. Por onde eu saio? Pode vir pra cá. Pra esse lado? É. Não. Eu quero ir pra baixo. É, esse foi mais um amigo nosso. E por último, mas não menos importante, quem se lembra desse cara que foi encontrado? Ele vai voltar pro nosso canal. Ele é o Coisinha. E aí, Coisinha, beleza? É, o Coisinha não fala. Ele fala coisês, mas a gente não tá manjando muito bem falar com o Coisinha. Coisinha. Nossa. Tá vendo lá embaixo, Coisinha? Sabe quem que é? Ah, ele sabe sim. Ele tá ficando com graça. É quem? É o winner, né? Você quer pular lá também? Então vai. Não, pro outro lado. Você não quer ir pra lá? Você quer ir pra onde? Pra baixo? Não, mas você não quer pular aí, né? Então pula. Se aparecer minha mão, você vai ver só, hein? Ih, foi embora o Coisinha. E agora vamos encerrar o vídeo. Mais um vídeo no canal do Gory. Se você já deixou seu like, já deixou seu comentário, tome cuidado. Se você não deixar o seu like nem o seu comentário, você vai ser pego por este cara. É, vocês sabem quem é este cara. Oh, não. É, vocês sabem quem é este cara. Este cara é o... Vai. Fala. Sou o El. Meu nome é Malino. Eu estou de volta. Com a minha risada. Maligna. Estou de volta, Alphaleninha. Querida. Um beijo. Mas... A bagunça nesse canal vai acabar. Oh, Malino está de volta. Haha. 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 Oh, não. Estes foram os bonecos do Gory que ele encontrou e agora estarão de volta no canal. Cliquem nos canais que aparecem na tela, deixe o seu like, o seu comentário e voltem sempre. Fui. Tchau. Tchau.